É isso mesmo que você leu. Sabe aquela cirurgia demorada, que demora de uma a uma hora e meia, desde preparação até o despertar anestésico? Aquela cirurgia que você tem medo de deixar seu animal fazer, que tem uma recuperação mais demorada, tem maiores riscos, é mais cara, você tem que levar seu animal no veterinário para retirada dos pontos, tem que usar antibiótico, fazer curativo todos os dias. Pois é, o método que nós vamos discutir hoje não tem nada disso, ele é super simples. Simples, logicamente, comparado com aquele método que nós estamos acostumados, que é aquela castração cirúrgica. Hoje nós vamos falar sobre a castração sem cirurgia. Então acompanha tudo com a gente nesse vídeo. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou um dos médicos veterinários aqui da Zoolmédica. Eu sou anestesista e nutricionista. Mas simplificando tudo, eu sou o seu veterinário amigo, já que eu estou aqui para servir você, seu animal e toda a sua família. Nosso intuito aqui é sempre ajudar. E essa notícia, pessoal, saiu na CNN Brasil. E a gente sabe que a cirurgia de castração dos animais, seja em macho ou fêmea, é uma cirurgia muito comum. Já que todo mundo conhece a cirurgia, às vezes o seu animal já passou por ela. E apesar do procedimento que a gente vai falar hoje, que é castração sem cirurgia, essa castração cirúrgica é extremamente eficiente, mas ela não é tão rápida e nem de fácil acesso como a que nós iremos discutir hoje. E além disso, ela exige também infraestrutura e profissionais habilitados para realizar o procedimento. E devendo a todas essas dificuldades, os pesquisadores começaram a se questionar, né? Será que a gente não pode simplificar, desenvolver um método que não seja cirúrgico e ainda que funcione? Fora que nós sabemos também que a castração é uma medida de saúde pública, considerada uma das principais formas de controle populacional de cães e gatos. E além desse benefício, a medida de castração reduz também os índices de reprodução, a abandono e a transmissão de doenças entre os animais. Mas é claro, pessoal, que a castração não tem só benefício, ela tem também malefício. E o nosso papel aqui como médico veterinário é sempre orientar e educar vocês. Por isso que o nosso dever é listar benefício e malefício e a decisão final tem que ser de vocês. E por que eu friso tanto isso? Eu friso porque é um processo irreversível. Ou seja, se você topar fazer, realizar o procedimento, não tem como voltar atrás. Uma vez que o animal é castrado, ele sempre será castrado. Por isso que a gente tem que pensar bem se vale a pena ou não castrar o nosso animal. E eu vou deixar também um card aqui para auxiliar vocês nessa decisão. Um card sobre castração de macho e castração de fêmea. Acessa lá que vocês vão gostar. Já que nós destrinchamos por completo o assunto. E pessoal, se você está gostando desse conteúdo, fica aqui o meu convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube, se esse conteúdo está te agregando. E também deixa seu like que é muito importante para a gente. Continuar crescendo e distribuindo mais essas informações valiosas para os tutores de cães e gatos. E também compartilha esse vídeo no grupo de WhatsApp para todo mundo ficar sabendo dessa castração. Esse desenho que eu coloquei para vocês é o esquema da castração não cirúrgica. E no procedimento, ele é exclusivo para machos. O animal é sedado e recebe uma injeção de partículas minúsculas de óxido de ferro nos testículos. E essa castração, como eu falei, é não cirúrgica. Mas vocês viram que exige que o animal fique sedado. Ou seja, até essa que é não cirúrgica tem seus riscos. Já que todo procedimento anestésico, seja ele sedação, tranquilização, ou até a anestesia geral, tem seus riscos. E essa castração não cirúrgica também tem os seus. Já que a gente ceda o animal. Porém, o risco da castração tradicional, que é aquela que você comumente leva seu animal para fazer, é muito maior. Já que, além desse risco anestésico, também tem o risco cirúrgico, como sangramento, alergia ao fio utilizado, o animal pode lamber. Como abre o escroto, existe o risco de contaminação. Então, se a gente for comparar o risco do procedimento não cirúrgico e do cirúrgico, o procedimento não cirúrgico tem um risco menor. E por que se escolheu macho para trabalhar? E por que essa castração não cirúrgica não pode ser realizada em fêmeas primeiramente? A escolha de trabalhar com macho deve-se à facilidade de acesso às gônadas, ou seja, aos testículos. E além de estarem localizados fora do abdômen, eles possuem uma sensibilidade maior ao calor, já que as temperaturas elevadas causam danos no processo de produção dos espermatozoides. Já que vocês vão ver que, além de usar óxido de ferro, que é o que eu falei, utiliza também calor para degenerar o testículo. E no caso das fêmeas, a mesma técnica não é aplicável, pois os ovários ficam dentro da cavidade abdominal. Então, na fêmea, a gente abre a barriga. E por esse motivo, não apresentam a mesma sensibilidade térmica para degenerar as gônadas da fêmea, que são os ovários. E outra razão que justifica a pesquisa com machos se baseia no próprio ciclo reprodutivo dos animais. Já que cada fêmea vai ter um cio, ela vai emprenhar, ter vários filhotes e passar por um tempo ali na gestação. O macho não. Ele pode emprenhar uma fêmea hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã, e assim por diante. Ele é capaz de gerar gestações em várias fêmeas em um curto espaço de tempo. Por isso, castrar o macho é até mais importante em termos reprodutivos, pensando também no abandono do que castrar fêmeas. Mas é claro, pessoal, que é importante castrar os dois, tanto machos quanto fêmeas. Principalmente se quisermos controlar o número de animais de rua. Mas se a gente começar pelos machos, já será um grande avanço. E, claro, vocês têm que decidir ou não se vale a pena castrar o seu animal de acordo com o seu contexto e o contexto de vida do seu pet. Pode-se usar duas técnicas depois dessa aplicação. A magneto-hipertermia ou a foto-hipertermia. No caso da magneto-hipertermia, o campo magnético externo, como aparece na foto para vocês, é aplicado na região dos testículos e as nanopartículas injetadas geram calor apenas no local da aplicação. Já na foto-hipertermia, utiliza-se um LED infravermelho para que as nanopartículas transformem a luz em calor e promova a esterilização. Então, a esterilização, em um caso e no outro, é promovida pelo calor. E nos dois procedimentos, a temperatura chega aos 45 graus, aproximadamente, e não causa queimadura nos animais. E esse processo de castração dura em torno de 20 minutos, mais ou menos, período no qual o animal permanece sedado. E outra vantagem desse procedimento é que, como não é um procedimento cirúrgico, ou seja, a gente não corta e depois dá ponto, nós não precisamos de fazer um acompanhamento de perto do animal, já que, como eu falei, não tem tanto risco, assim, de sangramento, de infecção, ou da região dos pontos virar, por exemplo, uma ferida aperta caso o animal vá lá e lamba. Fora o trabalho que você teria em casa, né, pessoal? Já que, como é um procedimento não cirúrgico, você não precisa fazer curativo, você não precisa usar antibiótico, já que a gente não abriu e não expôs o testículo ao ambiente que é cheio de micro-organismo. Então, tem muitas vantagens. Mas, infelizmente, esse procedimento ainda não é aplicável à nossa rotina. Então, era esse o recado que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. E para não perder nada de novidade, de dica, de ajuda que a gente está aqui para servir vocês, seu pet e toda a sua família, é só você clicar aqui, olha, no botãozinho vermelho, se inscreve no nosso canal e deixa seu like também e não esqueça de compartilhar essa informação com mais gente para ajudar ainda mais animais e deixar também essas pessoas sempre atentas com as novidades que a gente coloca aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço para todo mundo e tchau, até o próximo vídeo.